Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área hoje para falar sobre a situação de Edson Barbosa no UFC que não atravessa uma boa fase e vai ter um desafio duríssimo pela frente, mas antes eu quero só lembrar vocês aquele recado de sempre, já pode começar a ganhar dinheiro apostando nas lutas do UFC com a ajuda de um especialista o meu amigo Muata, Muata Tips, estou sempre falando dele aqui, já faturou mais de 300 mil reais nos últimos meses craque entende tudo e está revelando os segredos, as estratégias para vocês também lucrarem é só você fazer parte do grupo VIP, onde ele ensina como faturar e ter um alto índice de lucro e acerto nas lutas apostadas acesse o link fixado nos comentários para aprender e siga as instruções você ainda tem 7 dias de garantia para solicitar o seu dinheiro de volta caso não se adapte ao grupo e olha que se você usou o cupom SUPERLUTAS10, tudo junto ainda tem 10% de desconto então clica no link que vai estar fixado aqui nos comentários, entra em contato com o Muata e comece a faturar também mas lembre-se, sempre com juízo e responsabilidade financeira voltando ao vídeo, Edson, vocês sabem muito bem, é um dos remanescentes daqueles que brilharam no início da década passada e possuem papel fundamental na consolidação do MMA aqui no Brasil já são 12 anos no maior evento do mundo e sempre em alto nível e só pegou pedreira eu diria que os melhores de pelo menos duas gerações desde Habib Nurmagomedov, passando por Donald Serroni, Anthony Pérez, Tony Ferguson e muitos outros a fase atual, no entanto, em termos de resultados é a mais complicada da sua carreira ele até se reinventou, desceu dos leves, veio para o peso pena, continua em alto nível fazendo boas lutas, só que das últimas sete, venceu apenas duas e perdeu cinco porém, também tem um adendo importante aqui, hein? dessas cinco derrotas, duas contra o Dan Higg e o Paul Felder foram garfos daqueles bizarros, ele foi claramente prejudicado pela arbitragem nas duas últimas rodadas, sucumbiu diante de duas promessas da categoria Giga Shikaze, o nocauteou em agosto do ano passado e Bryce Mitchell, o dominou em março deste ano era compreensível até que de repente o UFC poderia dar um, entre aspas, respiro pro cara coloca ali contra um veterano, alguém que tá numa posição parecida, um jogo que casa só que nada disso, pelo contrário, colocaram uma verdadeira pedreira no caminho dele e a tarefa será das mais ingratas segundo o site espanhol Eurosportes, Edson Barbosa, número 13 do ranking do peso pena vai enfrentar Ilhan Topura no UFC Fight Night e vai rolar em Vegas dia 29 de outubro e pra quem não tá ligando o nome a pessoa, o espanhol Topura de apenas 25 anos é considerado uma das, se não a maior promessa do peso pena ele é bem completinho, ótimo no chão e muito letal em pé mãos rápidas e pesadas venceu as 12 lutas que fez e apenas uma foi por pontos são 4 nocautes e 7 finalizações no UFC já foram 4 vítimas eu entendo que o UFC gosta e está fazendo mais uma vez aquele clássico confronto de gerações a troca de bastão pega um veterano que não atravessa o melhor momento coloca contra um jovem promissor que tá querendo galgar lugares e é de fato um teste muito digno vencer o Edson é coisa pra pouquíssimos você passando pelo Barbosa significa que tá de fato pronto pra elite o problema é que no caso do Edson sinceramente eu acho que estão dando uma exagerada será a 6ª luta consecutiva nesse perfil o cara um pouco mais velho que já passou por muitas guerras pegando alguém em ascensão poderia ter colocado ali algum veterano um jogo que casasse que renderia uma luta mais empolgante pros fãs acho que pelo encaixe técnico Topura tem uma leve vantagem sabemos que o brasileiro costuma ter um pouco de dificuldade contra caras que pressionam o tempo inteiro andam pra frente cercando e ainda conseguem mesclar com boas entradas de quedas que é justamente o perfil do espanhol porém também é aquilo o Edson precisa de apenas um lapso de segunda ali um pequeno espaço pra tirar algo genial da cartola se o Topura cometeu o mesmo vacilo que cometeu contra o Jay Herbert na última luta onde ele chegou a sofrer um knockdown contra o brasileiro pode ser letal pode ser fatal e ele não ter uma segunda chance enfim, hoje o vídeo mais curto queria trazer essa novidade aqui pra vocês e perguntar como que vocês enxergam o UFC de fato acertou nessa pedida Edson Barbosa, 36 anos contra William Topura de apenas 25 é a melhor luta no momento e quem vence? quem pra vocês leva um favoritismo pra essa luta? coloquem tudo aqui embaixo quero saber as opiniões de vocês e por falar em Topura antes de chegar no UFC ele brilhou, sabe aonde? no Brave um dos maiores eventos de MMA do mundo e que agora vai ser transmitido de maneira exclusiva com narração em português aqui no canal do Super Lutas é isso mesmo amanhã, neste sábado 30 de julho a partir das 21h45 9h45 da noite Brave com narração em português exclusivo aqui no canal do Super Lutas pra vocês contratamos narrador comentarista é um lutador de altíssimo nível eu também vou estar falando as minhas besteiras ali na transmissão contamos com a audiência de vocês vocês não podem perder 10 brasileiros no card evento da melhor qualidade internacional aqui pra vocês algo novo nos canais do YouTube e o Super Lutas a gente fica muito agradecido por essa oportunidade por poder oferecer esse conteúdo pra vocês então já se inscrevam aqui no canal ativa o sino deixa o like o like ajuda demais pra não perder nada nem o evento e nem todos os outros conteúdos também terá live do UFC amanhã vídeo de resultado da luta da Amanda programação continua cheia como vocês estão acostumados aqui beleza? obrigado pela audiência obrigado pelo feedback e fiquem ligados amanhã tem o Brave tem o UFC e eu vejo vocês valeu!